Oi gente, iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal, gente. Tô aqui ó, na janela daqui da minha casa, né, aqui na sala. Gente, tô aqui ó, vim mostrar pra vocês esse jarrinho que eu fiz, né, pra me fazer a experiência de botar o Liro da Paz dentro de casa, né, gente. Ele tá se desenvolvendo muito bem, meu povo. Olha aqui, ó. Comprei essas pedrinhas aqui, né, eu ia comprar outra cor, só que, como só tinha essa cor, resolvi trazer ela mesmo, né, com a mesma cor da planta, mas tudo bem, gente. Aí eu queria ver, né, o desenvolvimento dela dentro de casa. Aí eu boto ela aqui no meu cantinho do café, gente. Tá se desenvolvendo muito bem. Olha aqui o tanto de folha que tá nascendo, minha gente. Olha aqui, ó, folhinha nova. Olha aqui, ó, tá? E ele fica sempre úmidozinho aqui, gente. Aí todo dia eu venho... Comprei até aqui, ó, gente, esse borrifador, né, ó. Ele é, gente, muito bom. Eu tinha uns pequenininhos, né. Aí meu esposo comprou esse aqui pra mim. Eu adorei, porque como ele é maior, né, cabe mais água dentro pra eu não ficar toda hora trocando, né. Principalmente as... As minhas marantas, né, que gostam de água. Eu fico toda hora borrifando água dentro, né, Léo. Aí, gente, o solo já tá, ó, bem úmidozinho. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Olha aqui, folhinhas novas, gente, que tá nascendo, né. E ela gostou, gente, aqui desse cantinho. Vou já mostrar aqui pra vocês, ó, onde é que elas ficam, tá bom? Ó, e aí eu deixo aqui, né. Aí daqui a pouco eu vou botar ali de novo, tá certo? No cantinho dela. Ó, aí ela fica aqui nesse cantinho, né, que é aqui o meu cantinho do café. Aqui ainda é de manhãzinha, gente. Vou até mudar aqui o calendáriozinho, né, gente. Eu adoro coisa assim, rústica, né. As coisas de madeirinha, tá certo? Aí aqui também, pra quem não viu, né, no vídeo que eu fiz, né. Eu fiz uma decoração aqui. Tinha algumas pontas aqui. Eu tirei. Porque, como era as marantas, tava pegando aqui muito quente, né. E, gente, olha aqui a minha lindeza. Meu povo para tudo pra essa samambaia. Gente, só um minutinho que eu vou pegar aqui. Porque, gente, eu fico, ó, todo dia eu dou uma rifadinha nela, né. Nunca deixa ela secar. Substrato sempre úmido, né. Molha aqui a parede, mas não tem problema, né. Ó, aí eu molho as folhinhas. Você vê todos os dias, gente, eu faço isso. E ela tá a coisa mais linda do mundo. Gente, ela gostou. Ela adorou, meu povo, aqui, ó. Ela tá muito linda aqui, gente. Essa samambaia, né, ó. Ela fica aqui, ó, perto da janela. Ó. E aí entra muita luminosidade, gente. Muita mesmo, tá. Ó. E ela gosta demais. Gostou demais aqui, né. Aí aqui tem essa outra lindeza, gente. Essa planta aqui tem história, viu. Essas. É. Essa de boia aqui, gente, foi uma das minhas primeiras de boias, né. De boias não, pessoal. É uma das minhas primeiras plantas, né. Eu tenho, assim, um xodó, minha gente, pra essa planta. Eu gosto de deixar sempre as folhinhas úmidas, né. Sempre molhadinhas. Ó. Tá vendo? Todos os dias eu venho, gente, e borrifo a águazinha nelas, tá. Eu não deixo, é... As coisas que ficam dentro de casa, geralmente eu molho só as folhinhas, né. Porque como ficam dentro de casa, não tem necessidade de estar toda hora botando água no substrato, né. Mas, gente, olha como ela fica linda. Gente, uma planta dá uma vida. Um ambiente que vocês nem imaginam, né. Olha aí, ó. Gente, onde eu ando, onde tem uma planta, gente, eu me sinto tão bem nesse lugar. Aí, aqui também tem a minha samambaia, né. E tem aqui umas plantas que ficam aqui, que é as marantas, né. Mas eu deixei elas pra pegar ali uma claridadezinha maior, tá certo? Então, gente, olha essas plantas aqui que ficam dentro de casa, né. E eu achei, assim, que essa samambaia aqui, gente, tá se desenvolvendo muito bem. Eu deixei ela aqui por enquanto, né. Eu tô até com medo, gente, de tirar ela. Eu acho que eu não vou tirar ela aqui. Quando ela ficar maior, eu boto um jarro maior. Porque eu tô com medo, gente, de perder ela, né. Porque eu, gente, eu fiquei assim, sabe. Tô tão feliz que ela tá se desenvolvendo aqui dentro de casa. Acho que talvez pela claridade, né. E aqui pega um ventinho, mas não é aquele vento forte, né. E, gente, vocês imaginam a cor dessa planta que tá a coisa mais linda do mundo, gente. Olha aqui, ó. Olha o tanto de brotinho que tá nascendo, pessoal. Sabe? Coisa mais linda, minha gente. Olha aqui, eu fiz aqui um substratozinho, tá. Somente tem mais folha, gente. Areia, quase nada. Assim que eu boto água, né. Água escorre logo, minha gente. E ela tá um verde, a coisa mais linda deste mundo, minha gente, né. Então, gente, ela ficou muito bem dentro de casa, né. E o Lido, em relação ao Lido da Paz, né, também tava em dúvida. Mas ele adorou aqui esse cantinho, né. Faz muito tempo que eu botei. Acho que faz umas três semanas já. Quase 15 dias, né. Que eu botei ele aqui, ó, no meu cantinho do café, né. E ele tá, assim, simplesmente amando. Essa aqui é uma florzinha de plástico. E ele ficou muito lindo aqui, gente, ó. Muito lindo mesmo. E aí, como eu falei pra vocês, né, gente, ó. Que eu botava a minha bonita dentro de casa. Botei ela aqui, gente, em cima do meu som, né. Porque esses dias, gente, tava assim, meio nublada. Eu fiquei com medo, né. Aí eu tô deixando ela aqui, por enquanto, né. Mas todos os dias eu boto ela lá fora, né. Mas aí, quando é na noite, que geralmente chove mais à noite. Aí eu tô botando ela aqui, tá bom. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. É. Aqui tem outra jiboia, gente. Olha que jiboia mais linda, né. Eu fiz esse jarrinho, minha gente, ó. Né, com corda de sisal. Aí eu botei aqui, em cima da minha prateleira. Fiquei aqui, ó, perto do meu... Na minha TV. Aqui na minha sala, né, ó. E... Achei que ficou, deu um charme maravilhoso aqui, tá certo. Depois eu vou tá procurando outras plantas, né. Pendente pra mim tá botando ali. Pra ficar mais maravilhoso ainda, né. Ali, gente, é uma samambaia de plástico, né. Ó. Aí eu botei aqui. Porque como aqui... Aqui, gente, na minha sala é escuro, né. Porque eu fecho, porque entra muito sol. Mas como tem as janelinhas ali, ó. Aí elas gostam, porque dá muita claridade aqui, tá certo. E ela tá linda, gente. Linda, 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 tá. As plantas que ficam dentro de casa, como eu já tô falando pra vocês, né. Eu não banho muito elas, tá bom. Não molho muito o substato. É mais as folhinhas. Mas essa daqui que fica aqui perto da TV, eu levo lá pra fora. Dou um banhozinho nele. Quando ela tá toda sequinha as folhinhas. Aí eu trago ela pra dentro de casa de novo, tá bom. Gente, vou levar vocês aqui na minha área de serviço. Aí ainda tá sujo aqui, pessoal. Porque tá de manhã, né. Aqui tem as lindezas. Aí já ficam todas aqui, minha gente, ó. Gente, e olha aqui o que foi que nasceu. Vocês creem no negócio desse? Minha gente, fazia muito tempo que eu comprei essa planta. E ela veio com florzinha, né. E depois, gente, ela não nasceu. Ela não nasceu mais. E aí, ó, gente, quando começou a nascer, gente, não parou mais, não. E, ó, e as florzinhas dela, gente, duram muito tempo, meu povo. Olha aqui, ó. Gente, de noite ela se fez. Gente, essa planta é tão linda, né. É a minha rosinha do sol, gente. Olha como tá linda, pessoal. Gente, olha aqui. Vai ficar linda demais quando tiver nascendo bem muitas, muitas rosinhas, né. Ela vai ficar linda demais, gente. Eu amei essa planta, tá. Aqui, pessoal, ela fica no sol a partir do meio-dia, tá. A partir do meio-dia até umas... Assim, acho que lá pras três e meia, quatro horas, tá. Elas pegam o sol. E ela fica assim linda, gente, ó. No começo, gente, eu pensei que ela não ia pegar porque ela ficou murcha, né. Ficou muito murcha. E aí eu fui acostumando ela, né. E, gente, quando elas ficam, elas podem ficar também, gente, na sombra, né. Acho que meia sombra, mas também tem que pegar sol, pessoal, pra nascer as flores, né, ó. E eu, gente, parece um solzinho, ó. Por isso eu acho que o nome dela é Rosinha do Sol, porque ela parece assim com sol, né. Mas ela é muito linda, gente. Eu queria mostrar pra vocês. É, nega semana passada, né, faz dias que tá botando florzinha, ó. E aí as florzinhas, à noite, gente, elas se fecham. E as flores, gente, duram muito tempo, viu. Elas duram, ó, acho que mais ou menos uma semana pra poder se fechar de vez e não abrirem mais, ó. Mas ela tá muito linda, né, a minha Rosinha do Sol. Eu acho que tem ela outras cores, pessoal. Mas onde eu compro só achei essa daqui, ó. Achei linda, 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 né, ó. E aí, minha gente, ó. Como ela fica no sol, né, sol, aqui pega muito sol, né. Lógico que elas requerem água mais tempo, né, pessoal. Mais água, né. Tem que botar mais água. Ó, muito linda. As folhas, minha gente, parece que brilha, né. Vocês se lembram quando eu comprei essa planta, minha gente, que era... Era... Como é que eu falo pra vocês? Era só um galinho, né. Era bem pequenininho que eu comprei, minha gente, né. Fiquei tão feliz, meu povo, quando eu vi, né. A gente é besta quando a gente é mãe de planta, né, minha gente. Como é que foi, né. Uma coisa linda dessa, né. A gente é muito besta. Ai, minha Nossa Senhora, gente do céu. Quando eu vejo uma coisa linda dessa, eu fico tão feliz, né. É felicidade demais, minha gente. Quando a gente compra uma plantinha bem pitotinha, né. Eu, assim, particularmente quando eu tô... Quando eu compro, assim, uma plantinha que é uma mudinha, que eu vejo o crescimento dela. Que eu vejo folhinhas novas, flores. Gente, eu fico... Ai, minha gente, sem nem explicar, né. Eu fico assim nas nuvens, minha gente. Tá bom? Então, gente, esse foi só um vídeo mesmo, assim, pra mostrar pra vocês, né. Como é que tá, né, o desenvolvimento ali da minha... Sama baia, as minhas plantinhas que ficam dentro de casa. E mostrar pra vocês também aqui essa lindeza que nasce. Tá bom? Uma planta de fácil, cultivo. Quando ela tá no sol, só requer aí mais água. Tá bom? Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, tá. Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like. Isso é muito importante pra mim. Tá bom? Então, aqui, gente, ó. Tá fazendo muito sol, meu povo. Eu vejo aí outros lugares, né, que tá chovendo, minha gente. Mas aqui, ó. Pelo menos aqui onde eu tô. Olha ali o meu cantinho das plantas. Que o vento esculambou. O vento de minha gente saliu. Olha aí, ó. Acabou. Foi com tudo, meu povo, ó. Mas eu vou pedir pro meu esposo... Já falei pra vocês, né, que eu vou pedir pro meu esposo fazer uma... Fazer uma coberta lá, ó. Ó, pedi pro meu esposo, gente, botar aqui uma... Uns pisca-pisca. Gente, fica tão lindo aqui de noite, minha gente, com esses pisca-pisca. Qualquer dia eu vou gravar pra vocês, tá bom? Pra vocês verem como é que fica bonito, minha gente. Fica lindo demais. Tá vendo, ó, os pisca-pisca. Então, tá bom, minha gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, tá bom? E quem não foi inscrito, a gente te convida a se inscrever, fazer parte do nosso canal. Que cada dia cresce mais ainda, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!